Guerreiros Guerreiros santos do Senhor Filhos sim da luz Lavados e remidos No sangue de Jesus Vamos combater As órfices do mal Levando o evangelho da paz Do nosso general Levando o evangelho da paz Do nosso general Justificado pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Guerreiros Guerreiros santos do Senhor Filhos sim da luz Filhos sim da luz Lavados e remidos No sangue de Jesus Vamos combater As órfices do mal Levando o evangelho da paz Do nosso general Do nosso general Levando o evangelho da paz Do nosso general Justificado pela paz Justificados pela fé Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Combati o bom combate Combate o bom combate Mas guardei a fé Como um bom soldado Eu sirvo A Jesus de Nazaré Romano 5 Romano 5 É a palavra A justiça e o amor O poder de Deus É a nossa vitória E o Espírito Santo Nosso ajudador O poder de Deus É a nossa vitória E o Espírito Santo Nosso ajudador Justificados pela fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus Justificados pela fé 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 Temos paz com Deus Sim, justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Sim, justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé, pela fé, pela fé Justificados pela fé E nos faz com o bem Guerreiros 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando a live solidária com o Banda Romano 5 daqui a pouquinho se apresentando definitivamente Uma parceria que a gente faz com o Banda Romano 5, uma live solidária inclusive Que vai beneficiar o Centro de Recuperação Tchau Tchau E também queremos agradecer a Casa do Campo que é em Elísio Medrado e Café São Jorge Pense um café gostoso Vá lá Nildo Pois é Está aí portanto Guitarrista e também Vai trazer esse momento de oração para começar a nossa live Muito bem, graças a Deus, a paz do Senhor para todos E uma boa tarde aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos internautas Acompanhando esta live abençoada nesta tarde Gente, não é fácil desde ontem aqui, mas a graça de Deus é sobre nós Eu tenho certeza, eu tenho certeza, Marcelo, nosso cantor, nosso vocalista, Daiane, né, Hilton Eu tenho certeza que a presença de Deus será real como foi ontem aqui no ensaio Então você não vai só estar em casa acompanhando uma live É claro, um ritmo diferente, um reggae, mas é um momento espiritual A presença de Deus vai estar com você Eu quero orar agora por você, eu quero orar para darmos início a essa A introdução dessas músicas, desse bloco que nós temos Que a bênção de Deus esteja com você Nós vamos ter aqui também um momento testemunho Onde... De recuperação, ficou alguns meses e ele vai estar aqui também dando um testemunho Então fique ligadinho conosco Essa paisagem linda, daqui a pouco a Criativa vai mostrar para vocês aqui Um pouco do verde, dessa fazenda abençoada, né, Nildo Daqui a pouquinho ele vai mostrar para vocês aí Então, maravilha de Deus Nós vamos orar, quero orar com você E nós já vamos dar início ao nosso primeiro bloco de música Quatro canções abençoadas para você que está em casa Se quiser dançar na presença de Deus, dance Se quiser glorificar ao Senhor, glorifique Fique em paz, é uma tarde de louvor, de adoração, de reggae Para a glorificação do nome do Senhor Jesus Não esquecendo do nosso amigo Rogério Mix Que está mandando aí esse áudio perfeito para vocês Juntamente com o Criativo Online, vídeo Mande algum comentário, participe, divulgue, compartilhe aí, amém Deus Todo-Poderoso, na Tua presença Nós entramos nesta hora, Senhor Nesta tarde deste dia 20, ó Deus Onde nós sempre almejávamos em fazermos uma live E, meu Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos Que ouvem Romano 5 Sempre cobrando Mas nesta tarde é uma tarde de bênção É uma tarde, meu Deus, que fez acontecer Esse momento que está fazendo acontecer Acima de tudo, Pai, pedimos que a Tua presença Venha fluir sobre cada instrumentista que estão aqui Que a Tua presença venha ser um sinal Na voz do nosso irmão Marcelo Que a Tua presença, meu Deus, venha ser um sinal Nas teclas desse teclado Nas cordas desses instrumentos Ó Deus, que esta pessoa, nesta tarde Venha continuar sendo abençoada Esse jovem, essa jovem, esta criança Esta família conosco Nós oramos, te pedimos a Tua bênção Em nome do Senhor Jesus E para a glória do nome de Jesus Salta aí, Romano 5 Aleluias Boa tarde, gente Vamos louvar e agradecer Ao nome do que é digno e toda honra Glória, maestrado e louvor Você que está em casa Ajudem aí Louvem com a gente Nesta tarde abençoada E você vai levar um recadinho de Deus Para a sua vida Aproveita, ajuda Que é para isso que a gente está aqui Em nome de Jesus Amor, amores Aleluias Amor, amores 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tem caminho de paz Para nós Para nos dar um bom futuro Aleluia Glória a Deus Se ligue com Deus neste momento Adore com todo teu coração Exalte, glorifique Ele é o dono de toda honra De toda glória Nós não somos nada Não somos nada Somos só um porta-voz de Deus Nesta fé Somos só um porta-voz Ao rei dos reis consagre Tudo o que sou Te grato os louvores Transborda o coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te adorar Com todo o meu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Eu celebrarei A ti, ó Deus O meu viver Cantarei e contarei As tuas obras Pois com tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar Terra, céu e mar E todo o ser Que nele há Toda terra celebra-te Um cântico de júbilo Pois tu és O Deus criador Toda terra celebra-te Com cântico de júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Eu celebra-te Eu celebrarei Com cântico de júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és Toda terra celebra-te Com cântico de júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és A honra, a glória e o louvor é dele A honra, a glória e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Baixinho, 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 adora, 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 ad A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o amor ao rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus Te adoramos Senhor, te adoramos Senhor, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome Senhor Aleluia, tu és bem vindo aqui Espírito Aleluia Vamos continuar adorando a esse Deus poderoso Nesta tarde abençoada, linda Uma tarde linda de sol que o Senhor nos proporcionou Para estarmos aqui A banda Romano 5 Adorando e exaltando a esse Deus lindo e poderoso Amor 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 Tchau. Quero ir pra glória Quero ir pra glória Tchau, tchau, tchauzinho Mas encontrei o caminho Hoje eu sirvo a Jesus Vou carregando a minha cruz Ele me libertou Me deu vida, me renovou Eu agradeço a Jesus Por me mostrar sua luz Pra caminho Eu estava um pouco aflito De repente ouço a voz de um amigo Me guiando pra casa de Deus Que hoje eu sou de Cibu Eu estava um pouco aflito Eu estava um pouco aflito Eu quero ir pra glória Pra caminhar pra caminhar Eu quero ir pra glória Eu quero ir pra glória Pra caminhar pra caminhar Eu quero ir pra glória Pra caminhar pra caminhar Eu quero ir pra glória 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 Nossa irmã Nossa irmã aí Carme Lúcia Maize João Caldas Joabe Martins Elisama Reslane Alô, Nildo, chegue mais pra cá, Nildo Pois é, voltamos aqui nesse intervalo Segundo bloco da Banda Romano 5 Se apresentando nessa live especial A live solidária na tarde deste domingo Hoje um dia muito especial, em 20 Hoje um dia muito especial, dia 20 de setembro de 2020 Essa live solidária é em benefício Ao Centro de Recuperação Bom Samaritano Lá de Camarçari, a Banda Romano 5 Nesse momento, fazendo uma live Ainda no momento de pandemia E a gente quer agradecer sempre a sua audiência Você que está nos acompanhando nesse momento Só lembrar, Adriano Que nós temos lá na nossa tela o QR Code Você pode fazer a sua contribuição Colocando o seu celular Identificando o QR Code Fazendo o pagamento, a sua doação Através do código E também você pode fazer a contribuição Depositando uma quantia na conta Que também está na tela Ou através dos telefones Via WhatsApp Portanto, fique ligado aí Dê a sua contribuição E ajude o Centro de Recuperação Bom Samaritano Em Camarçari, Adriano Isso aí, Nildo Queremos mandar um abraço aqui A Beethoven Nossa amiga Lai Tem aqui Deixa eu ver Roseli Também queremos agradecer aí Ao Mercadinho Oliveira Do nosso amigo Gilson Mercadinho Milênio Do nosso amigo Jaime Super Neto Márcio do Barbe Shop Mercadinho Silva Lakipan Mercadinho Rio Vermelho E Posada Futacou Bom, lembrar o seguinte Vocês não estão sabendo Mas eu recebi a informação Que a banda Aliás A banda Agora é o Mano 5 Mas a Rádio Transvale FM Lá de Criçá Está retransmitindo O nosso show ao vivo Obrigado a todos Desde Criçá Nos acompanhando na tarde de hoje Também Vamos, portanto Ao nosso bloco 2 Várias canções Daqui a pouquinho A banda ainda está Descansando um pouco Hoje Chegando já a primavera O calor chegando O tempo esquentando E é claro Que precisa Hidratar um pouquinho Descansar um pouco Já já Mais canções Da banda Romano 5 Adriano Queremos agradecer aí A sair do nosso amigo Jomar Que mandou aqui Para a banda É um açaizinho gostoso Ó pastor Você que está em casa Ó para aí Jomar Nosso amigo Jomar Que está nos patrocinando Aí com açaí É só ligar Chegar no Instagram Açaí São Miguel Que você vai encontrar lá E temos também O Instagram da banda Romanos Oficial É isso aí Siga a banda no Instagram Agora mesmo Romano Oficial Vamos chamar o segundo bloco Nildo Pode chamar o segundo bloco O segundo bloco Desculpe Da banda Romano e 5 Conselho amigo Né Eleonaldo está ali Ainda não Vamos aguardar Mais um pouquinho Obrigado você Que está aí Acompanhando a gente Nessa live especial Daqui a pouquinho Todo mundo reunido Aqui para continuar A apresentação Lembrando você Que está acompanhando a gente No Youtube Da Criativa Online No canal 2 Em TV Criativa Online É claro Que a gente Vai levar para vocês Lá no portal CriativaOnline.com.br Todas as fotos Informações Vídeos Da live Inclusive A gente vai fazer Algumas participações Algumas entradas No nosso Instagram Também Então fique ligado Nas redes sociais Da Criativa E também Da banda Romano e 5 Banda Romano e 5 Vamos ver O Instagram Da banda Leonardo está se aproximando Daqui a pouquinho O segundo bloco Apresentar o CD O CD Da banda Romano e 5 Aqui Olha Quem quiser adquirir Pastor Pode ligar Aqui para os contatos Das doações E adquirir o CD Da banda Romano e 5 Aproximar aqui Para mostrar o CD Está aí Portanto Foi gravado em 2017 2017 Mas esse CD Continua em evidência E você pode adquirir Inclusive As músicas Que estão sendo cantadas Aqui hoje A apresentação Da banda Romano e 5 A maior parte Do repertório É desse CD Aqui Você pode Adquirir Tá bom Então Então Pastor Eleonaldo Já está Se preparando Para continuar Aqui a apresentação Da banda Romano e 5 O Boe está Continuando aí Também Então Vamos lá Segunda parte Segundo bloco Da banda Romano e 5 Aqui na live especial Castro Alves Os assistindo Obrigado Boa tarde Luiz Alberto Olha isso Boa tarde Oh, 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 oh Um conselho amigo, se você não serve a Cristo Apressa o teu caminho, ele há de vir Abra o teu coração, não deixa o mundo te dizer Não como árvore, não cessarão seus frutos Abra o teu coração, não deixa o mundo te dizer Não como árvore, não cessarão seus frutos Rega, rega, rega esse coração, meu Deus, teu povo clama Sei que dessa árvore não cessarão os seus frutos, meu Deus Rega, rega, rega esse coração, meu Deus, teu povo clama Sei que dessa árvore não cessarão os seus frutos, meu Deus Oh, 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 oh Um conselho amigo, pra você, servo de Cristo Não deixa o teu caminho, o mundo desviar Nada pode te abalar Abra o teu coração, não deixa o mundo te dizer Não como árvore, não cessarão seus frutos, meu Deus Rega, 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 rega esse coração, meu Deus, teu povo clama Sei que dessa árvore não cessarão os seus frutos, meu Deus Rega, rega, rega esse coração, meu Deus, teu povo clama Sei que dessa árvore não cessarão os seus frutos, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia, 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 glórias a Deus Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor, meu Pai Aleluia, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus Aleluia, você que está em casa pode doar, pode ajudar a instituição de caridade, né? Bom Samaritano, não é isso pastor? Bom Samaritano ali em Camaçari, não é isso? Pode doar pelo QR Code, pelas redes sociais Tem os números de contato também, Banda Romanos Oficial Também você pode estar lá no direct ajudando a gente Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sofraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar um, nem merecer um Mesmo assim se entregou Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra te encontrar Não posso comprar um, nem merecer um Mesmo assim se entregou Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para a sombra, estala as montanhas Pra me encontrar Derruba as morais, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra, estala as montanhas Pra me encontrar Derruba as morais, destrói as mentiras Pra me encontrar Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove O que deixa às noventa e nove O que deixa às noventa e nove Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A gente gosta, né? DCD, nossos familiares Muito gostam dessa música Também tem um carinho muito especial Música autoral, música da banda Romano 5 Aleluia A gente vai estar mostrando um pouquinho do nosso verde aqui Pra nossa região, aleluia Olha só que coisa linda aqui, galera Olha só que paisagem maravilhosa A galera aí Do camarote com poucas pessoas Aleluia Aleluia, Deus como é grande, poderoso, Senhor Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade Aleluia Aleluia Seja grato pelas pequenas coisas Pelas grandes Seja grato Tu és bom, Espírito Santo Tu és bem-vindo aqui neste lugar Faz morada aqui, Espírito Santo de Deus Vamos de fé, vamos Eu vou cantando por aqui mesmo Toda honra, toda glória Seja dado ao Senhor Fé, quando a gente pensa que a gente perdeu Vem o firmamento, vem o firmamento, a palavra de Deus Lembro de Abraão, Isaac e Jacó Não estavam só Fé, todos dizem não e você diz que sim Porque tem certeza que quem é por ti Que fez o cego ver morto ressuscitar Fé, firme fundamento em quem posso crer Fé, firme fundamento no que tudo fez Fé, firme fundamento no que não se vê Fé, firme fundamento em quem posso crer Fé, firme fundamento no que tudo fez Tudo fará Fé, quando a gente pensa que a gente perdeu Vem o firmamento, a palavra de Deus Lembro de Abraão, Isaac e Jacó Não estavam só Fé, todos dizem não e você diz que sim Porque tem certeza que quem é por ti Que fez o cego ver morto ressuscitar Ressuscita, Lázaro, ressuscita Fé, firme fundamento no que não se vê Firme fundamento em quem posso crer Firme fundamento no que tudo fez Fé, firme fundamento no que tudo fez Fé, firme fundamento no que não se vê Firme fundamento em quem posso crer Firme fundamento no que tudo fez Tudo fará Tu és santo e poderoso, rei dos reis Fé, firme fundamento no que não se vê Firme fundamento em quem posso crer Firme fundamento no que tudo fez Fé, firme fundamento no que tudo fez Fé, firme fundamento no que não se vê Firme fundamento em quem posso crer Firme fundamento no que tudo fez Tudo fará É isso aí Vocês viram aí, nosso amigo encantor Marcelo, né? Paisagem linda, hein Marcelo? Quer cantar numa paisagem dessa Maravilhosa Queremos agradecer aí A News Telecom Se sua internet tá travando aí Aqui não News Telecom Internet de primeira qualidade Supermercado Rio Vermelho Pousada Pousada Futacol Superneto Chegue pra cá Ivanildo Criativa Online Muito bem, Adriano Lembrar que o seguinte Essa é um live solidária Em benefício ao Centro de Recuperação Bom Samaritano em Camarçari Portanto, você que está nos acompanhando ao vivo Você pode estar contribuindo Através do QR Code lá na tela Você vai estar observando aí Coloca o seu celular Identifique o QR Code Faça a sua doação Tá certo? Ou faça também a doação através da conta bancária Tem uma conta aí também na tela Você aproveita e faz a sua doação Deixe o seu recadinho também Nos comentários da nossa transmissão Inclusive, você pode ligar Mandar mensagem pelo WhatsApp Os contatos para a contribuição, Adriano Isso, queremos aqui chamar o pastor Eleonaldo Que vai vir com o nosso irmão aqui Que esteve lá no Bom Samaritano E tem um testemunho forte Então, vamos chamar aqui o pastor Eleonaldo É que vai chamar o nosso irmão É Jaime, né? Valdemilson Chegue pra cá, pastor Muito bem, graças a Deus, irmão Adriano, Nildo Glória a Deus, graças a Deus Chega pra cá aí nosso irmão Valdemilson, né? Glória a Deus, muito bem Adorado seja o nome do Senhor As pessoas compartilhando conosco Olha, tem gente lá em Ilhéus Nildo, nos acompanhando, viu? Graças a Deus, Deus abençoe Glória a Deus Deus é fiel É, nossos irmãos e amigos É, nossos irmãos e amigos Nós temos um propósito Os irmãos e amigos de Elísio Medrado Pastor Gilberto e Vazedo Nos acompanhando, nossos companheiros Das nossas convenções É, graças a Deus Lembrando que O nosso propósito aqui nesta tarde É arrecadar fundos Para o Centro de Recuperação O Bom Samaritano Contando conosco aqui O nosso irmão Valdemilson Que é ali de Cortamão Povoado de Cortamão O nome de guerra dele Diz que é Capitão Não é isso, irmão Capitão? Muito bem Por que o nosso irmão Capitão Aqui nesta tarde? Porque ele passou Ele passou Um tempo lá No Centro de Recuperação O Bom Samaritano Em Tamaçari E Graças a Deus Que Jesus Transformou a vida dele Ele precisou desse centro E esse centro Abriu a porta Para abençoar ele Para abençoar a família dele Não é isso, irmão Capitão? E lembrando que esse centro Tem A direção Da Assembleia de Deus Lá em Salvador Adeco Um forte abraço Ao nosso pastor Alexandre Bahia E toda a sua equipe Ao meu irmão Nando Também Toda a sua equipe Da diretoria Que faz parte daquele centro E que faz acontecer Já fomos ali É Também acompanhado Com o nosso pastor Nelson Pastor presidente Aqui da Assembleia de Deus Já fomos ali E já abençoamos Também aquele centro Somos parceiro E nós Glorificamos ao Senhor Nesta tarde Enquanto isso Enquanto isso Não sei se dá para mostrar Alguma coisa aqui Para a gente interagir Não é Adriano? Essa mesa de lanche Está muito bonita Adriano Muito bonita Aí Em nome do café Seu Jorge Lá de Eliso Medrado Nildo Né? Um café delicioso Esse lanche Delicioso Também da nossa irmã Na casa do lanche Está vendo aí? Dá para ver aí gente? Muito bem Graças a Deus É Deus é fiel E O nosso amigo H. Milton também Pousada Curta cor Também nos assistindo E também cooperando Com a nossa live Mas vamos voltar aqui A parte espiritual Nosso irmão capitão Muito feliz Por você estar aqui Na nossa live Nesta tarde Nos assistindo Nos acompanhando Marcando presença Né? E eu quero Iniciar Esse testemunho contigo Né? Cumprimenta O povo que está em casa Fala com o povo Né? Fique à vontade Dá uma boa tarde Dá a paz do senhor Manda um abraço Para sua família E depois a gente segue Com algumas perguntas Para o nosso irmão Interagir com a gente Aqui nesta tarde A paz do senhor Meu querido A paz do senhor Amém Eu quero dar boa tarde A todos nossos ouvintes A paz do senhor Para todos Ser grato a Deus Pela vida do pastor Eleonaldo A vida do pastor É Alexandro Bahia Que foi Um homem de Deus Qual Me abraçou A Agradecer pelo pastor Presidente Pastor Nelson Glavado seja a Deus Ser grato a Deus Pela vida da minha esposa A minha família Que me abraçou A minha família Da igreja Também da Assembleia de Deus Ali de corta-mão As irmãs de corta-mão Do ciclo de oração Os irmãos Que me abraçaram Eu só quero agradecer a Deus Pela vida deles O nosso irmão Robin Wilson Que está comigo aqui Que está ali Que ele veio me trazer E tenho a dizer que Jesus Ele transforma Foi necessário Eu ir ali no Bom Samaritano Para ver a transformação Sobre a minha vida Mas também não posso esquecer Dos nossos irmãos ali Do Bom Samaritano Os príncipes Que Jesus continue abençoando A vida de cada um Daqueles que está ali Os dirigentes Louvado seja a Deus Que nos abraça A estar ali Né nosso pastor Foi algo De Deus Quando o pastor Nelson Mas o pastor Ele ó Me levou ali Louvado seja a Deus Ele me abraçou a causa E me levaram ali Aquele lugar Abençoado por Deus Quando eu coloquei Os meus pés Naquele lugar Eu já pude contemplar A glória de Deus Nosso irmão também O irmão do pastor Leó Biteco Bença de Deus também A qual nos abraça É um trabalho maravilhoso Naquele lugar Amém? Amém? Realmente irmão capitão Quando eu pisei meus pés ali Eu senti a glória do Senhor Fui tocado pelo Espírito Santo E veio ali 17 pessoas Que tem lá hoje Ou é 18 Não sei Mas que a gente vê Deus trabalhando E Deus usando homens De Deus e mulheres Pra manter 17 pessoas ali Comendo Bebendo Tomando banho Cada um no seu quarto Tudo organizado Glória a Deus Mas meu querido A palavra diz Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres João Capítulo de número 8 E o versículo 32 Né? Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Então Eu gostaria que o nosso irmão Falasse um pouco Desta libertação Do que Jesus E fez e continua fazendo Na sua vida Né? Através da sua palavra Do seu poder Do evangelismo Porque isso aqui É evangelismo Banda Romano 5 É evangelismo Centro bom samaritano É evangelismo É um centro De evangelização Glória a Deus Então Diz a palavra Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Então fale um pouco Desta libertação Né? Da forma como Jesus Tem trabalhado Na sua vida Né? E fale uma experiência Que você teve Lá no centro Louvado seja a Deus A qual eu me encontravam Na situação Aprisionado A um vício Do álcool Vício das drogas Na qual Aonde eu estava perdendo Já a minha família Contato com aqueles Que me conheciam É Já não estava mais Em mim mesmo Andava Como uma pessoa jogada Que ao olho da sociedade Não tinha mais jeito E eu senti No meu coração E falei com a minha esposa Que eu queria Ter um encontro Novamente com Deus Que eu tinha me afastado Do caminho do Senhor E ali eu pedi A minha esposa Que buscasse ajuda Que eu iria encontrar ajuda Mas que eu queria Ir para o centro E ela Entrou em contato Com os pastores E os pastores E abriu-se uma oportunidade Para mim ir Para o centro E Eu fui em busca De De ter um encontro Novamente com Deus Com Jesus O qual Jesus Ele tem o poder O sobrenatural A qual Que ninguém na face da terra Tem o poder De fazer E Jesus Ele fez isso Na minha vida E ao O pastor me levar Me encaminhar Fazer um exame Do covil ali E eu Eu ir com o pastor Até ali Aquele centro A cidade de Camarçari Louvado seja Deus Quando eu coloquei Meus pés No lugar Eu já pude sentir A presença de Deus Naquele lugar E aí veio o cuidado Para você ver Que o cuidado de Deus É tão Tremendo Nas nossas vidas Que aquele centro Irmão Não é a base De remédio Louvado seja Deus Ali é a base Pastor De oração A base Da palavra de Jesus Ali quem trabalha É a palavra de Jesus É um encontro genuíno Com Jesus Onde o remédio Lá É o Espírito Santo De Deus Onde você consagra A sua vida Onde você tem um momento De consagração Onde você tem um momento De palavra Onde você tem um momento De se alimentar Louvado seja Deus Uma boa alimentação Ali Onde eu estive ali Onde pessoas doam O seu tempo Para poder Prestar serviço Ali Onde as pessoas Doam alimento Doam as veste As pessoas doam Calçado Louvado seja Deus Para poder o que Abraçar as pessoas Que estão ali Chega pessoas Que não tem mais jeito Como eu cheguei Ao olho da sociedade Onde hoje Louvado seja Deus Eu tive o retorno Para minha família Estou bem com minha família Estou bem Com a sociedade Estou bem Com as pessoas Onde eu convivo Onde os vizinhos Já olhavam para mim Com um olhar revolto Hoje já olha Com um olhar de amor Com um olhar de carinho Onde as pessoas evangélicas Também me ajudou Em oração Pessoas que Acreditam no poder de Deus Então eu quero dizer Para você Nessa tarde Quem sabe Sua família Você já acha Que não tem mais jeito Para o seu casamento Não tem jeito Para seu filho Não tem jeito Para seu esposo Para sua esposa O jeito é Jesus de Nazaré É ele que transforma É ele que vem Como sobrenatural Sobre nossa vida E assim foi comigo Onde eu tive o encontro Novamente com o Senhor Jesus E hoje eu posso dizer a você Que eu estou liberto Pela palavra do Senhor Jesus Graças a Deus Irmão Capitão Então O remédio ali É Jesus É a palavra É a oração É Criativa Dá para mostrar um pouquinho aí Algumas imagens do centro Segura um pouquinho É Irmão Capitão Como é o dia a dia ali Você acorda Pela manhã Como é que funciona Como é o dia a dia Será que vocês ficam ali Dormindo o dia todo Fica de boa Fala um pouquinho ali Da rotina O que acontece lá no centro Né De recuperação Bom Samaritano Amém O dia a dia é abençoado A gente acorda Tem um horário adequado Para a gente acordar Aonde somos convidados A vir para a oração Mas antes de 30 minutos A gente vai tomar banho Louvado seja a Deus Toma um banho Se escova os dentes Sobre para a hora da oração Temos o momento da oração Após terminar a hora da oração A gente vai para o café da manhã Abençoado E volta a fazer duas horas de terapia Onde a terapia ali é ótima Para trabalhar sobre a nossa mente O corpo Louvado seja a Deus E Depois da terapia Novamente vamos tomar banho Para voltar para a oração Antes do alimento E ali Vamos se alimentar Mas tem os dias também Do ginjum Tem os dias da madrugada O qual nós oramos a madrugada Não são todos os dias Mas temos os dias Temos ali Louvado seja a Deus Cultos Temos os dias de visitas Os dias de ligações São todas coisas ali Abençoadas para a edificação Daquele que se encontra ali Naquele lugar Não temos com que reclamar de nada Sem que não falte também ali o amor Que aqueles obreiros ali Que tomam conta Ele tem um amor grande Louvado seja a Deus Para com as nossas vidas Sem contar também Que o nosso pastor Alexandre Bahia Ele tira o dia de dormir De ficar ali conosco De fazer a obra Como o pastor Aqui já foi lá Já fez a obra conosco Ficou o dia ali com a gente Louvado seja a Deus E é o dia a dia pastor Lá é assim Muito bem Vocês estão acompanhando aí Alguma foto Algum vídeo Do centro Fotos Em nome da Criativa Online E o centro Você pode fazer suas doações Donativos Ou em valores Ou até mesmo Você pode também Trazer o seu quilo de alimento Lembrando que nós estamos Programando Uma levada de quilo de alimento No final do mês Lá para o centro E se Deus permitir Romano 5 Vai fazer um sonzinho Lá para eles A gente não quer ir de carro vazio A gente quer ir Com uns quilos de alimento Com roupa Você que está em casa Nos acompanhando Pode trazer Durante essa semana Pode entregar lá em casa Pode entregar Na casa de Gisaldo Pode entregar Na casa do pastor Nelson Ou na igreja Assembleia de Deus Não tem problema Pode entregar lá também Na comercial Queiroz Do nosso irmão Jeremias Que está contribuindo Com a live Glória a Deus O importante é você Trazer o seu quilo Seu donativo Para a gente doar Para o centro de recuperação Que precisa Amém? Irmão capitão Deixa uma mensagem Agora Que mensagem você deixaria Para os nossos amigos Quem sabe Para este jovem Ei Você que está nos assistindo Pela criativa E quem sabe Está achando Que está difícil Está impossível Porque As drogas Tomou conta Da minha casa Tomou conta Da minha família As drogas Tomou conta Da minha vida Esta tarde É uma tarde de mudança Essa live Não é a toa Essa tarde É uma tarde de salvação É uma tarde de libertação Irmão capitão Deixa uma mensagem Para este jovem Deixa uma mensagem Para essas pessoas Que está do outro lado Aí nos assistindo Quem sabe É embriagado Com as coisas da vida E que acha Que não tem mais jeito Não tem solução Mas dá um remédio Para esse povo Traz uma mensagem Para essas pessoas E diga aí Para eles qual seria O remédio Amém O remédio Está lá em João 8, 32 Que diz Que eu serei da verdade E a verdade vos libertará Essa verdade Ela me libertou Do vício A qual eu me enfrentava Prisionado Às vezes as pessoas Olhavam para minha mãe Olhavam para minha esposa Olhavam para minha parentela E diziam que não havia mais jeito Para minha vida Eu quero te dizer Nessa tarde Quem sabe você está aí Sentado no seu sofá Ou você está em algum bar Ou em alguma localidade E acha que para a vida Dos seus filhos Para a vida do seu esposo A sua esposa Ou para a sua própria vida Não tem mais jeito Eu quero te dizer Que há jeito É necessário você também Criar uma coragem aí Muitas vezes nós temos coragem De pegar o álcool Botar na boca Pegar droga Colocar na boca Mas não temos coragem De dar um passo Para si próprio Liberar o perdão Para si próprio Liberar a caminhada Num caminho a si próprio Qual o Senhor Ele quer para a sua vida Quantas vezes eu chegava Em minha casa E trazia tristeza Para minhas filhas Trazia tristeza Para minha família Hoje eu sou motivo De alegria Para minha família Eu sou motivo de alegria Para as pessoas Aonde eu passo Então quem sabe Você próprio Se você dizer a si próprio Que não aguenta mais Essa vida Aí o Senhor vai começar A trabalhar em cima Da sua fraqueza É em cima da sua fraqueza Que o Senhor Vai lhe pegar E vai transformar a sua vida Se você precisa de ajuda Nos procure Louvado seja a Deus Vá para o centro Vá para o bom samaritano Seja tratado E volte para a sua família Tratados Volte curado Pelo nome de Jesus Porque só ele Há salvação Mas é necessário Você abrir a porta Do seu coração Para ele entrar Porque se você deixar Ela fechada Ele não vai entrar A palavra do Senhor Diz que Jesus Não vem por violência Nem por força É você que tem Que abrir o espaço Então nessa tarde Abra o espaço Para também Você mãe Você pai Abra o espaço Para Jesus entrar na sua casa E através da sua vida Seu filho Sua filha Se liberta Seu esposo Sua esposa Se liberta Alguém da sua família Precisa de Jesus Mas alguém na família Precisa também Se chegar a Jesus E eu te apresento ele Nessa tarde O nosso Jesus O Nazareno Que transformou a minha vida E continua transformando Aquilo que era motivo De crítica Vai ser motivo De alegria De bonança na sua vida Aquele que era motivo A palavra do Senhor Diz que havia um homem Indemoniado de Gadareno Que as pessoas Não queriam Contar com ele Mas a ele Tem um encontro Com Jesus Jesus transformar A vida dele Jesus vai deixar ele Louvado seja Deus Naquela cidade E dizer Conta com grande maravilha Te fez o Senhor E nessa tarde Eu te digo Com grande maravilha O Senhor Ele vai fazer na tua família Só basta alguém Um só Dá início E o Senhor Jesus Pastor Ele entra e trabalha Amém Tudo bem Irmão Capitão Graças a Deus Que Deus abençoe Poderosamente As pessoas que estão Nos assistindo Muito grato Meu irmão Pelo testemunho Pela palavra Pela ajuda E o centro Está de portas abertas Nós estamos Orando Vamos prosseguir Aqui Com os louvores Eu fui informado Que vai ter uma alteração Aqui no repertório Porque o início Parece que não teve áudio direito Eu vou pedir a Nildo Dá pra mostrar um pouquinho Do verde aqui Nildo? Pra o povo ver aqui Um pouquinho eu Com esse verde maravilhoso Não é Adriano? Veja aí Adriano É Muito bem gente Lembrando que Nós estamos Usando máscara É Deu pra ver aí Gisaldo? E aí? Beleza e agora? Certinho aí? Mostra esse verde bonito aí Nildo Aí glória a Deus Muito bem Deus abençoe Quero agradecer O nosso amigo Osorinho Aqui com A sua fazenda Aliança Graças a Deus Essa coisa muito linda Ali está a nossa cidade São Miguel das Matas Que muito estamos orando E esse grupo É daqui Esses talentos São daqui Para adoração Em nome de Jesus Deus te abençoe Graças a Deus Aleluia Continue fazendo sua doação Fazendo suas contribuições Eu não sei depois Se Adriano tivesse controle aí Pra passar pra gente Saber se alguém já Se prontificou aí Durante a live Para fazer alguma doação Pra gente estar aqui Divulgando Graças a Deus Muito obrigado Lembrando mais uma vez Criativo Online Glória a Deus Aleluia Vamos prosseguir Com música Com louvores Nesta tarde É isso aí É isso aí Vocês acabaram de ouvir aí Um testemunho muito forte Do nosso amigo Que já passou Lá pelo Centro de Recuperação Bolsa Maritano Queremos agradecer aqui Como o pastor falou Nosso amigo Osorinho Nosso amigo Osorinho É uma pessoa pastor Que sempre abriu as portas Aqui pra nós Sempre que nós precisamos Chamamos Osorinho Osorinho Libera o espaço pra nós Muito obrigado Osorinho Que Jesus lhe abençoe Ele proteja sempre Criativo Online Muito obrigado aí Pelo apoio também Bisbon Soveteria Matecol Prefeito José Renato Neto Sandes Charles Nosso Brother Midi de Valbig Comercial Queiroz Constrular Quality Físio Bisbon Soveteria Açaí do nosso amigo Jamar Vamos lá Pronto aí Marcelo Queremos agradecer aí Cada um de vocês Que está nos assistindo Continue compartilhando Continue doando O QR Code Está aí do seu lado esquerdo E vamos lá Aleluias Tchau Guerreiros santos do Senhor Filhos sim da luz Lavados e remidos No sangue de Jesus E vamos combater As hostices do mar Levando o evangelho da paz Do nosso general Levando o evangelho da paz Do nosso general Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Sim, justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Eu combati o bom combate Eu sou ajudador Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Sim, justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Justificados pela fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus Justificados pela fé Justificados pela fé Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus 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 Ô, 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 ô Ú, ô, ô, ô Ú, ô, ô Ú, ô, ô E vem, e vem pro caminho cantar Vem, e vem pro caminho regar E vem pro caminho cantar E vem pro caminho regar É deixe tudo agora e vem E não, não molhe para trás Vem, Jesus pode mudar Você também A luz pode brilhar Você, meu bem Tira do Egito, sim E te transporta pro jardim Pro reino celestial E o seu amor Pro reino celestial E o seu amor Oh, 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 oh Chum, 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 bechum E não se vê que... Oh, oh, oh Chum, 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 bechum Oh, 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 oh Olá, 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 olá Chum, 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 bechum Então vem cantar assim Aleluia! Glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Aleluia! Vamos dizer que Ele é santo, maravilhoso. E a Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Lembrando, estamos repetindo o primeiro bloco. Pois houve um problema de áudio aí. Obrigado às pessoas que nos informaram. Aleluia! Sejam bem-vindos aqui, Espíritos. O rei dos reis consagre tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça. E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois com Tuas mãos foram criados terra, céu e mar. E você, ó Deus, o meu viver. E você, ó Deus, o meu viver. Toda a terra celebra-te. Com cantitude, júbilo, pois Tu és o Deus criador. Toda a terra celebra-te. Com cantitude, júbilo, pois Tu és o Deus criador. Eu semecarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois com Tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Toda a terra celebra-te. Toda a terra celebra-te. Com cantitude, júbilo, pois Tu és o Deus criador. Toda a terra celebra-te. Com cantitude, júbilo, pois Tu és o Deus criador. Pois Tu és o Deus criador. Pois Tu és o Deus criador. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é Dele. A honra, a honra, a honra, a força e o poder ao Rei. E o poder ao Rei. E o louvor, e o louvor ao Rei. G. Adore a Ele que Ele é digno. A honra, a honra, a glória, a força, ó Senhor. E o poder ao Rei. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor, e o louvor ao Rei Jesus. Adore a Ele, mais uma vez, mais uma vez. A honra, a honra, a honra, a honra, a glória, a força, ó Senhor. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor, e o louvor ao Rei Jesus. Jesus Pense uma banda, viu pastor? Pastor Leonardo, queremos agradecer aí aos nossos patrocinadores Que é o Verdurão, Super Neto, Neto Sandes, Charles nosso brother Pode vir Nildo, a criativa aí que está nos ajudando com essa live maravilhosa Levando essa imagem de qualidade até você O nosso amigo que não podemos esquecer, Rogério Som Alô Rogério Som, som de qualidade Pensou em fazer live, quer aparelho de qualidade para o seu áudio, para o seu som? É Rogério Som, qualidade é com ele mesmo Chegue para cá Ivanildo Muito bem, Adriano de Jesus Pastor, só lembrar rapidinho as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no Youtube O canal da Criativa Online, TV Criativa Online 2 É o canal que está transmitindo a nossa live de hoje O Facebook a gente está retransmitindo Mas o canal principal é através do Youtube Tem pessoas aqui participando conosco? A Humilha SG, também Joab Martins, Jovan Ferreira O Joab diz o seguinte, hein? Não sou evangélico, mas os louvores são lindos E me emocionou bastante Fabiana Moura Vozeirão, mais do Batera e Tecladista Arrasaram Milha FG, um salve para meus irmãos Marcos Drum Fernandes Bittencourt É bom vocês ouvirem também, né? Até para dar um incentivo ainda mais Na apresentação de vocês Fernandes Bittencourt Irmão do pastor Leonardo Está acompanhando a gente aqui Que Deus abençoe e continue abençoando a todos Também tem Carme Lúcia Abraços Marcelo Leonardo Souza Manda um alô para nós O Eder Geanderson Bruno Jair Danilo Álvaro Fábio Dilson Valdilson Pedro Adelmário Amém Leonardo Souza Lima Tem muita gente participando desde o início da nossa live A gente vai tentar falar ainda até o finalzinho Algumas pessoas que estão nos acompanhando, né Adriano? Queremos mandar um abraço aqui ao nosso amigo Ademir Que está lá em São Paulo O irmão Ademir Que foi um dos fundadores da banda Romano 5 Ismael também, né? Ismael Flores Que está em Amargosa Em Amargosa, não é isso? Em Amargosa Que está nos assistindo Queremos mandar esse abraço para esses dois Que foram um dos fundadores da banda Romano 5 Três músicas do CD São dele falando nisso Cadê o CD, pastor? Dá um CD aí, fazendo um favor Você que estiver em casa Quiser adquirir um CD desse aqui Entre aí no Instagram da banda Romanos Oficial Peça logo o seu agora Nosso amigo Marquinhos ali Marcos, o baterista Vai lhe atender Peça lá Apenas 10 reais, não é isso, pastor? Ajudar para a obra de Deus Nildo É com você Só lembrar o seguinte Para você que queira Estar contribuindo com a nossa live de hoje Para o Centro de Recuperação Bom Samaritano em Camarçari Tem um QR Code na tela Você pode estar Colocando o seu celular em frente à tela Identificando o QR Code Fazendo sua doação Também tem uma conta bancária Você pode estar participando também É claro, tem o telefone via WhatsApp E claro, todo o contato Para você estar contribuindo Está certo? Está dado o recado então Isso aí Vamos cantar Que o pessoal está querendo conhecer a banda Então nosso amigo aqui Marcelo Dias Vai cantar nosso irmão E vai apresentar essa banda maravilhosa Que o pessoal está em casa Perguntando Da onde é essa banda? Quem era a banda? Então ele vai apresentar agora Com vocês Romano 5 Aleluia 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 Me és bem-vindo a mim A casa é tua Pode entrar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Só pra teu venta Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Essa casa é sua casa Nós deixamos pra você Apareça 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 Essa casa Que teu nome cresça Que teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo Aleluia 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 Espírito Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Você de casa Deus reis E Senhor Te entregamos Nosso Viver Deus reis Você de casa Você de casa Adora ele Pra te adorar Ó rei Deus reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Nos atos Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde flui O amor O meu prazer É te adorar O meu prazer É te adorar Eu nasci Pra te adorar O meu prazer É te adorar Declado Pra te adorar Ó rei Dos leis Foi que eu nasci Ó rei Jesus O meu prazer É te louvar O meu prazer É estar Nos atos Nos atos Do Senhor O meu prazer É te adorar Na casa Na casa De Deus Onde flui O amor Aleluia Flui Flui Espírito Santo Neste lugar Flui Espírito Santo Neste lugar Flui Espírito Santo Neste lugar Aleluia Aleluias Aleluias Essa música Nós vamos falar Um pouco de desigualdade Preconceito Intolerância Tudo isso é São coisas ridículas E nós como seres humanos Temos que Tirar da nossa vida Nada Pode Nos separar Do amor de Deus Nada pode nos separar Não é o pecado Nada pode nos separar Do amor de Deus Isso ninguém Pode negar Aleluias 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 Temos o QR Code Não esqueça Isso é muito importante Você que quer doar roupa Como a gente vai fazer No final do mês Pastor Em nome de Jesus Também nos procurem Você tem meios de achar Para a gente Vários meios Redes sociais Youtube Temos aí também A Criativa Online Também pode ajudar Nessa parte Fora os comércios locais Aqui em São Miguel E região Que também está recebendo Essas doações de vocês E a gente está levando Para o Centro de Recuperação Bom Samaritano Amém? A forma que eu canto Essa canção Não altera o que eu tenho No coração Para o meu Senhor Suas tatuagens Seu jeito de ser Não me espantam Não botam pra correr Aqueles que querem a verdade Eu já sei o que vai dizer Eu sou diferente Pode crer Só que dentro de mim Existe um ser Igual a você Igual a você Igual a você Que anda de terno e de gravata Igual a você Igual a você Que anda de carro marinada Igual a você Igual a você Que só veste Que a moda te passa Igual a você Igual a você Igual a você Que tem seu estilo Que tem seu estilo Que o seu estilo Não vai se calar Diante daquele que quer condenar Pois quem condena já está Tão longe Tão longe daquele que morreu pra dar Tão longe daquele que morreu pra dar Igual a você Igual a você Igual a você Que só veste o que a moda te passa Igual a você Igual a você Igual a você Que só veste o que a moda te passa Igual a você Que só veste o que a moda te passa Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui da banda Rapidinho Vou começar nas teclas X-aldo Vamos lá Guitarra base Pastor Eleonaldo A base facão É isso aí Do baixo Rony bass É Meteu um reggae agora De Isso Saiu do protocolo Vamos agora Back Backs we call Backs we call Poupe h esté Igual a você 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 Na percussão Gêmes Eleotério Na batera Mais para o drum E agora Na guitarra Daí o tom A batera A batera A batera A batera A batera Aleluia Nos vocais Ibex vocais Marcelo Dias Eu que vos falo Igual a você Igual a você Igual a você Que anda de terno e de gravata Igual a você Igual a você Que anda de carro Magnata Igual a você Igual a você Que só veste o que a poda te passa Igual a você Igual a você É isso aí Igual a você Igual a você Queremos aqui agradecer A todos vocês que estão aí Nos assistindo até agora Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores Mercadinho da Construção em Castro Alves Casa do Campo Em Elísio Medrado Café Sendo parceiro Dessa nossa live Solidária com Romanos 5 Se apresentando na tarde Voltando aqui as pessoas Que estão nos acompanhando Bianca Bianca Magalhães Acompanhando a gente Ele pode falar mal Mas Bom Tem muitos recadinhos aqui Olha Com muita gente Deus é perfeito Deus é bom Jéssica Barreto Glória a Deus Luiz Manuel Leonardo Souza Lima Também acompanhando a gente Maísia Almeida Também nos acompanhando É muita gente Nos acompanhando Maísia Almeida Já falei Laura Lages Todo mundo acompanhando Dando um glória a Deus Pela apresentação de vocês Na tarde de hoje Banda Romano 5 São nove anos De banda Romano 5 E é claro Que no finalzinho A gente vai falar Um pouquinho da história Dessa banda Você que queira Estar contribuindo Com a nossa live Com o Centro de Recuperação Bom Samaritano E Camarçari Vai lá no QR Code Da nossa tela Coloque o seu celular De frente pra tela E fala Faça a sua contribuição Tá certo? E também Você pode fazer doação Através Da conta bancária Ou através também Do telefone Via WhatsApp Portanto Continue conosco A banda Romano 5 Se apresentando Mais um bloco E a gente Levando o som De qualidade O som gófio Para todos vocês Vamos retomar? Vamos lá Romano 5 Mais uma vez Seguindo aqui A nossa apresentação Traído por um beijo Música de Ademir Forte abraço Ademir Forte abraço Pra você Que está lá em São Paulo Por certo Nos acompanhando De sua família Essa canção Vai em homenagem A você E ao nosso irmão Ismael Ao nosso irmão Também Pastor Santiago Irmã Neia Essa canção Nessa live Vai em homenagem A vocês E Sempre apoiou também Romano 5 Sempre abriu a porta Da casa de vocês Para os nossos ensaios No início Que daqui a pouco A gente tem um pouco Da história Já estamos finalizando Está escurecendo O objetivo seria Durante o dia Mas Deus abençoe Continue compartilhando E abençoando Porra do sol Adriano Coisa benção De Deus Vamos lá Vamos lá Aleluia Tchau Oh, oh, oh Traído por um beijo foi meu mestre Perdido por moeda foi sua vida E nos comprou com o seu sangue E sara todas as feridas Que existe em você, que existe em você, que existe em você Que existe em você, que existe em você, que existe em você Pelo sangue e os espinhos E Jesus é o meu caminho Pela sua pisadura Ele é minha estrutura E existe em você, que existe em você, que existe em você Que existe em você, que existe em você, que existe em você Enquanto eu viver Eu vou te adorar Pertenço a você Eu e o meu lado Enquanto eu viver, Jesus Eu vou te adorar Pertenço a você Eu e o meu lado E não existe amor maior Comparado com você Deu a sua vida Pelos pecados meus E existe em você 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 Eu e o meu amor Enquanto eu viver, Jesus Eu vou te adorar Penso a você Eu e o meu amor Aleluia Plante a paz, colhe amor Eu sou grato, ó meu Deus Por cada nascer do sol pra mim Sua misericórdia me fez acordar Pra vida Ainda que a mente e o corpo enfraqueçam Deus me fortalece, Ele é tudo pra mim Tudo pra mim Eu semearei no Teu jardim Eu semearei no Teu jardim Plante a paz, plante a paz Olhe amor, minha fé vem do nosso Senhor Tua palavra gera vida E me sustenta cada dia Plante a paz Olhe amor, minha fé vem do nosso Senhor Tua palavra gera vida E me sustenta cada dia Vida me dá Eu sou grato, ó meu Deus Por cada nascer do sol Só misericórdia me fez acordar Pra vida Pra vida Ainda que a mente e o corpo enfraqueçam Deus me fortalece, Ele é tudo pra mim Tudo pra mim Eu semearei no Teu jardim Eu semearei no Teu jardim Plante a paz Plante a paz Olhe amor, minha fé vem do nosso Senhor Tua palavra gera vida E me sustenta cada dia Plante a paz Olhe amor, minha fé vem do nosso Senhor Tua palavra gera vida E me sustenta cada dia Vida me dá Tua palavra Vida me dá Tua palavra Eu sou grato ao meu Deus Por cada nascer E o pôr do sol também Pra vir Aleluia Negue-se ao seu eu Suas vontades As hóstices do mal Negue-se Vida me dá E me sustenta cada dia Um homem que reflete no seu caminhar Cansado suba as lágrimas do rosto bem Busca a solução em todo lugar Mas só encontra a paz em Cristo Jeová, já, Jeová, já, Jeová Jeová, já, Jeová, já, Jeová Passo pela prova sem me desviar E Cristo está no barco, não vou naufragar Eu passo pela prova sem me desviar E Cristo está no barco, não vou naufragar Não, eu não vou naufragar Não vou, não, eu não vou naufragar E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu Pois agindo Deus quem impedirá E negue-se a si mesmo, Malelu Pois agindo Deus quem impedirá Um homem que reflete no seu caminhar Cansado suba as lágrimas do rosto bem Busca a solução em todo lugar Mas só encontra a paz em Cristo Jeová, já, Jeová, já, Jeová Jeová, já, Jeová Passo pela prova sem me desviar E Cristo está no barco, não vou naufragar E Cristo está no barco, não vou naufragar Não, eu não vou, não, naufragar Não vou, não, eu não vou, não, naufragar E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu Pois agindo Deus quem impedirá E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu E negue-se a si mesmo, Malelu Pois agindo Deus quem Alelu 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 É isso aí, chegue pra cá, Nildo Antes que encerre aí a última música Vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores Mercadinho Oliveira, do nosso amigo Gilson Mercadinho Milênio, do nosso amigo Jaime Super Neto, Márcio Barbie Shop Nossa barbearia ali, né, ao lado da Matecol Queremos agradecer aí, Alto Posto Palmeiras Posada Futaco Já tá chegando ao fim, né, é isso, Marcelo? Tem a última música, quero pedir a todos vocês que estejam em casa Que parem pra ouvir bem essa música Essa música vai tocar no coração de muitas das pessoas Enquanto você está cantando aqui, Marcelo O inimigo tá tentando agir Mas estamos trabalhando aqui pra obra de Deus Estamos fazendo tudo pra Deus Então, enquanto Deus está trabalhando O inimigo está caindo por terra em nome de Jesus Queremos agradecer aqui a criativa Chegue pra cá, Nildo Queremos agradecer aqui também Agradecer a minha esposa que está ali com a minha filha A esposa do nosso amigo Gisaldo Filhos Mário, muito obrigado O caseiro aqui Que tá dando todo esse suporte a gente Rogério, o som Chegue pra cá, Rogério Vem cá, Rogério Ô, Rogério Vem cá, Rogério Faça um favor Pastor, eu vou cortar aqui o protocolo Vem cá, faça um favor Vem cá, moço Som de qualidade Chegou aí na sua casa Esse é o cara aqui Responsável Muito obrigado, meu irmão Fale seu contato aí Pra quem tiver interesse no seu trabalho Contratar agora mesmo É, 9854-5869 Isso aí Muito obrigado, meu irmão Jesus abençoe Precisando da gente Estamos aqui Nildo, é com você Bom Vou pedir pra vocês Pra gente passar aqui Pra área externa, Adriano Só pra gente falar aqui Pra mostrar aos internautas A ativa É A imagem exuberante, né Dessa fazenda Rapidinho Leonardo vai Pra nos acompanhar Lembrar que o seguinte, hein A rádio Transvale De riqueza Continua Reprimitindo A Clara já deixou O seu recado Que continua conosco Aqui Reprimitindo O nosso show Muito bem Vamos aqui pra área externa Pra você que tá acompanhando a gente Aqui mostrando essa área Exuberante Área externa Aqui da fazenda Muito bem, Nildo Nova aliança Que legal, hein A imagem tá boa aí, Iago Tá legal aí? Pois é Aqui tá ótimo Aqui no meio Por favor, pastor Graças a Deus Aqui no meio Tá bom aí? Muito bem, Nildo Isso aí Você que tá acompanhando a gente Obrigado você Em todo canto da região Live solidária Campanda Romanos 5 Pastor Nove anos de banda Nesse momento especial aqui Nessa paisagem Tão bonita Vamos Centralizar Centralizar E pronto Acho que agora As pessoas estão vendo a gente Perfeitamente, né? Pastor, nove anos de banda Fala um pouquinho De tudo que aconteceu De lá pra cá Eu falei com O pastor Durante a semana Falando desse momento especial De nove anos de banda Ademir Uma das pessoas Que ajudou Na criação dessa banda Junto com o pastor Leomaldo E outras pessoas também Que até hoje Tocam na banda Fala um pouquinho Da história Da banda Romano 5 Muito bem, Nildo Na verdade O grupo começou com O nosso irmão Ademir Santos Ismael em memória E Não, Samuel Desculpa Samuel em memória E Ismael O irmão dele Mas ela não está Conosco hoje O é por certo Está nos acompanhando Um abraço, Laís Deus te abençoe Fortemente Tenho uma consideração Muito grande Pela sua pessoa E Então a gente Iniciou, né? Os meninos Começaram esse grupo E infelizmente Em seguida Houve uma grande Tragédia na cidade Não tem como Não falar sobre isso O Romano 5 Tem essa história E logo após A gente teve A gente foi convidado Para entrar no grupo Logo após Da morte de Samuel E aí A gente entrou no grupo E O grupo Deus abençoou Começou a crescer E O projeto evangelístico A região conhece a gente O Vale de Crissá A Chapada Diamantina Conhece a gente A região metropolitana De Salvador Conhece a gente Graças a Deus Então muitas cidades Que a gente fez um trabalho De cruzada O Dia do Evangelho Tem várias cidades 2017 Surgiu O CD Primeiro CD Produção De nosso Irmão Marlon Lá de Camassari Com a voz Do nosso cantor Marcelo E nós agradecemos São Nove anos de história A gente viaja A gente viaja Com o nosso som Nosso equipamento E esse grupo Tem se dedicado Para fazer alguma coisa Para o Senhor Nosso Deus Gisaldo Vem cá Gisaldo Você não pode Estar de fora não Gisaldo Gisaldo E muito bem interpretada Pelo Marcelo Pois é Agora Eu acho que vai ter a oportunidade De bater um papo Com todos eles Mas primeiro com vocês Marcelo Vocalista Tem quanto tempo Já de banda Marcelo Fala essa experiência De estar tocando É uma banda de reggae Mas é uma banda de reggae Diferente Que toca A palavra de Deus Nas suas letras Nas suas canções Muito bom Né O professor Foi uma experiência Diferenciada Porque eu vi Eu vi E o meu interesse É levar a palavra A palavra É uma pessoa É uma vida Reta O respeito Com o seu ser Com a sua vida Mas foi muito bom Eu vi estar aqui E quero ser abraçado Ter a cidade A cidade Você liga mesmo? Eu não nasci aqui Eu nasci em Salvador Mas vim pra aqui E aí Minha família também Eu amo aqui O fato de eu pegar Foi uma banda muito fera Eu estava sempre Foi uma coisa Foi uma coisa que eu vi Eu não nasci em Salvador Eu não nasci em Salvador Eu não nasci em Salvador É uma coisa que eu vi Eu nãotico Ela esculpa Eu não nasci em Salvador Eu não sei o que eu vi Eu não nasci em Salvador E a maior parte das pessoas Gisaldo está aqui também Gisaldo começou desde o início Com a banda nove anos atrás Fala um pouco Gisaldo do início Esse trabalho da banda Junto com o Samuel Que infelizmente faleceu Tem um microfone para Gisaldo? O Nildo, rapidinho Tem uma galera lá em Lá Rompendo em Fé E o Nildo Vanderlei, você conhece? Rompendo em Fé Está transmitindo pelo seu canal Muito obrigado, viu, Vandinho? Esqueci desde cedo, mas Deus continue te abençoando grandemente Prossiga, Nildo Obrigado, recado, portanto, Gisaldo está aqui Gisaldo, quando você trouxe aqui Tem mais tempo na banda, Gisaldo Fala um pouco lá do início Desde quando o Samuel entrou na banda Junto com vocês E até hoje segue depois de nove anos Boa tarde, boa noite a todos os internautas A equipe da Criativa Que tem que ter sido a sua Futebol tradicional A sonalização de Rogério A todos Bem, eu gosto de falar pouco Porque, de fato A banda Romano 5 Ela teve algumas propostas Que foram alteradas No início Quando estava trabalhando com a banda Justamente quando a convite mesmo Nós estávamos com uma proposta De trabalhar com a banda Só que com o andamento das coisas Começamos a desenvolver Algumas ideias de médicos Infelizmente Com a vivência de ouro E com o falecimento de Samuel E também os professores Que já ajudou Também temos outras pessoas Que participaram Como eu tinha O Cláudio Que está com o tempo Que cooperou bastante conosco O pessoal chamativo Cacarela Eu esqueci o nome dele Também participou Foi um dos participantes E começamos a inserir Uma nova proposta Ainda lembro Em termos de música Mas com o tempo Começamos a primoriar Mais o conhecimento da música Começamos a inspirar Em alguns Como exemplo Em Lendo Vieira E foi a partir daí Que veio o conceito De trabalho do rei Na nossa banda É tanto que Quando eu estava ainda Em Porta Mão Pastoreando ali A igreja em Porta Mão Fizemos um trabalho Gerado Para todas as pessoas Voltadas a drogas E tudo E convidamos Quando ele veio aqui E fez um trabalho E fez um conhecimento Há muitos Lembro que Fizemos um evento Evangelho Nunca feito Na história de Dos 50 anos Um pouco mais Da igreja Assembleia de Deus Com apoio Da Universidade E ali começamos A sonhar Em fazer Realizar o nosso Cede A proposta Da legitimidade Hoje Da banda Romano 5 Ela Veio com Uma alteração Nós não trabalhamos Especificamente Com o reggae roots E o reggae roots Ele já vem De uma linha Mais brasileira E na realidade Nosso reggae Produzido por Marlon Ele tem um estilo Mais europeu Que trabalha Mais um pouco O órgão E de lá pra cá Começamos A desenvolver Algumas músicas Entre as quais Autoria Justificada Pela fé Que é a autoria Da nossa banda Deu também Jesus Verbo Temos também Essa última Que nós iremos Tocar na estante Hipócrita E parece que não tem Mais uma ainda Pode lembrar São três São músicas Que são Foram Hipócrita Ela foi Esse nosso álbum Todas as músicas São registradas Ela tem um reconhecimento Então Se alguém quiser copiar E dizer que é deles Vai te dar bom Não pode mais Não pode Não pode Só te pedir Rapidinho Pedir ao Rapaz do som Não sei o seu nome Mas Rogério Pra poder só aumentar O volume Por favor De Gisaldo Pra as pessoas Ouvirem melhor Na nossa live Com o microfone De Gisaldo Não sei qual o número No seu canal Mas de qualquer forma Gisaldo Muito importante Esse trabalho De vocês Há nove anos Se culminando Agora com a live Justificado pela fé Uma música Que você fez também É, Nildo Essa música Ela foi uma inspiração Como todas as músicas Têm a sua inspiração A sua necessidade E ela Configura O nome Banda Romano 5 Que é um capítulo Da Bíblia Onde Romano 5 Capítulo Versículo 1 Versículo 1 Tendo pois sido Justificado pela fé Isso, pastor Me dá um auxílio aí E Temos paz com Deus Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Foi o trampolim Tínhamos outras músicas Que poderiam ser a autoria Do nosso CD Banda Romano 5 Mas houve uma conciliação Muitos de todos Na realidade A equipe Sempre foi unida A gente nunca teve Desentendimento Todo mundo Sempre tem a humildade O objetivo maior Para nós É almas Para Jesus É tanto É tanto E teve o seu momento Merecer Mas para a honra e glória E a gente E a gente Alcançar almas E graças a Deus Aonde temos passado Desde os momentos Dos nossos eventos As almas Se rendem ao Senhor E principalmente Pessoas que procuram Se sair do meio Das drogas Né Marcelo? Né? São pessoas Que estão ali E curtem Aquela música E acham São tocadas por Deus É muito emocionante É muito Muito legal mesmo Nós não fazemos Aqui para querer Nos amostrar Que na realidade Ninguém Nenhum de nós Aqui ganhamos Mais nada Entendeu? Tudo que nós fazemos Aqui é do nosso boco Na maioria das vezes Quando não tem Um apoio de alguém E a falta até De reconhecimento De algumas pessoas Quando até Eu fui até Pedir um apoio Da live E tudo Mas acha que Não merece E eu Ah não Vem aqui depois A gente vai ver Isso aquilo outro E a gente fica Um pouco meio Achando que a gente Está pedindo Que é para nós Mas não é para nós Convertemos isso Para as pessoas Para as almas Que estão ali Para as pessoas Que realmente Precisam de Deus Esse centro de recuperação Bom samaritano Foi uma das propostas Porque isso nasceu Do nosso coração E lembro-me Que nós também Iremos trabalhar No doutor Jesus Inclusive nós temos Uma pessoa Que a professora Sueli Conhecida como SUT Ela foi para o centro De recuperação E ela ficou muito Indogiada Porque ela conseguiu Se recuperar Sair do mundo Do alcoolismo E a gente agradece A Deus Vem sem reconhecimento O centro de recuperação É um dos pivores Para que se cresça Mais o trabalho De Deus Que Deus abençoe Nildo O tempo já É corrido Obrigado Pelo momento aqui É isso aí Na verdade eu queria Poder apresentar Todos os componentes Músicos da banda Mas por conta Da pandemia Para a gente Não se aglomerar Muito aqui Mas pastor Lembre o nome De cada um deles Que estiveram Se apresentando hoje Nós temos Nós temos o Marcos Drum Ele não gosta de câmera Não viu É o filho do nosso Irmão Gisaldo Desde criança Com a gente Nós temos Nailton Peck Nós temos Daiane Minha sobrinha Nós temos Daailton Na guitarra solo Meu sobrinho Então são quatro Da minha família Gisaldo Nosso tecladista Marcelo Aqui O nosso vocalista James Que é percussão Que está chegando Por último Ele é de Salvador É o único músico Que não é Daqui da nossa região Né Mas Deus tem Assim Tocado no coração dele Ajudado ele Prontificado Para estar conosco também É um músico Que toca lá em Salvador Também Em alguns eventos Então que Deus Continue abençoando Grandemente Né As nossas vidas Vamos lá A última canção Marcelo Para a gente fechar Deus abençoe Os nossos amigos Esta letra É uma letra Muito propícia Nildo Para Para o momento Que nós estamos Atravessando Viu Esta letra Esta música É uma música Que é muito propícia Para o momento Que nós estamos Atravessando E portanto Agora sim A última canção Da live Vou deixar o microfone Para o Marcelo Já está com o microfone Aqui Marcelo continua aqui Né Marcelo Fazendo os vocais E a gente E a gente Vai tocar mais uma Da banda Romanos 5 Encerrando a nossa live De hoje Aqui na fazenda São Miguel das Matas Bonito Tem Rony O baixista O baixista É Rony Rony também Você esqueceu É filho da terra É filho da terra Talento Banda Romanos 5 Coração Refleto de ilusões Nesse cenário Que se esquecem Dos seus Dizem ser Filhos de Deus Pobres de espírito E piedosos E que se julgam Religiosos E vivem O sofismo De imperfeições São orgulhosos Não aceitam Repressão Hipócritas Hipócritas E pregam Ilusão E não vivem A verdade Hipócritas Só demonstra uma aparência Mas é pura vaidade Hipócritas Hipócritas E caçadores de prestígio Que engordam o seu ser Hipócritas Hipócritas Condenação É a sentença O mal você vai ver Somente Somente Hipócritas Matadores de sonhos Que ignoram Os seus Não estou nem aí Para a palavra de Deus Sociedade Sinaldidas Pelos homens cruéis Corrupção ativa Meu Deus Violenta E infiel Matadores de sonhos Homens soberbos Fracos E no juízo de Deus Hão de ser condenados Hipócritas Hipócritas Pregam Somente 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 Hipócritas E somente 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 Hipócritas E somente 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 Hipócritas Hipócritas Obrigado! Guerreiros! Guerreiros santos do Senhor Filhos sim da luz Lavados e remidos No sangue de Jesus Vamos combater As órcices do mal Levando o evangelho da paz Do nosso general Levando o evangelho da paz Do nosso general Sim, justificados pela fé Temos paz com Deus Combate Bom combate Mas guardei a fé Como bom soldado Eu sirvo A Jesus de Nazaré Romano 5 É a palavra Sim, justificados pela fé Temos paz Temos paz com Deus Justificados pela fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus Temos paz com Deus Temos paz com Deus Seis paz com Deus Obrigado.